Olá, amigos do Aprenda Calcular! Sejam bem-vindos ao seu canal de correção de provas aqui no YouTube. Sou o professor Marcos, galera, e a gente está aí agora para fazer a correção da prova da Comperve, vagas remanescentes da UFRN, e a gente já vai começar aí. Aqui a gente tem o seguinte, saca aí! Na embalagem de uma bebida industrializada, a lista de ingredientes é fornecida em ordem decrescente em relação à quantidade de cada item no produto. Suponha que a lista fornece, nesta ordem, os seguintes ingredientes, açúcar, leite, cacau. Se as quantidades desses itens no produto são diferentes, é correto afirmar que? Perceba, galera, que ele falou que a ordem de quantidade é a ordem decrescente, ou seja, o açúcar é o que tem a maior quantidade, depois leite, depois cacau. Aí ele faz uma série de afirmações e pergunta qual é a verdadeira. Galera, olha só, a gente vai avaliar aqui a letra D, tá certo? Mais de um terço do produto é açúcar. Galera, se as quantidades fossem todas iguais, eu teria uma quantidade aí de açúcar, certo? Teria uma quantidade de leite, uma parte de leite, uma parte de cacau, se fossem todas iguais. Ou seja, açúcar seria equivalente a uma parte de três, sendo que esse valor aqui é maior do que um. Por quê? Porque está a quantidade em ordem decrescente. Então, lógico que aqui vai ser mais do que um, tá certo? Então, mais de um terço do produto é açúcar. Resposta correta, letra D. Tranquilinho? Uma loja de eletrodomésticos oferece dois modelos de refrigerador, sendo um deles com 350 litros de capacidade de armazenamento e outro com 430 litros, supondo que o preço deles é proporcional à sua capacidade de armazenamento e que o modelo de 350 litros custa R$2.100, o preço do outro modelo é... Galera, olha só, como ele disse que é proporcional, quando a gente fala que é proporcional à matemática, fica dividindo, tá? Então, vai ficar assim, ó, R$350 vai ficar dividido pelo valor que ele disse que é proporcional aí, né? Que no caso vai ser quanto? R$2.100, beleza? Aí eu quero saber o outro que é 430 litros vai ser proporcional a quanto? Não sei, né? Vou chamar de quê? De X, tranquilo? Ó, simplifica que simplifica. Perceba que dá pra dividir em cima e embaixo aqui por 35, galera, tá? Cima e embaixo divido por 35. Aí aqui vai ficar, ó, 35 dividido por 35 é 1. 210 dividido por 35, se você fizer essa divisão aí, você vai achar que isso aí vai dar 6, né? Aqui vai ficar 6 igual a 430 dividido por X. Agora é só fazer 1 vezes X que vai dar quanto? Isso aqui vai ser igual a X e depois fazer 6 vezes 430, ok? Pessoal, 6 vezes 430, se eu não errar aqui o cálculo, vai ficar igual a 2.580, beleza? 2.580, resposta correta, letra C, tranquilo? De acordo com a Associação Brasileira de Energia Elódica, Eólica, o Brasil terminou 2018 com a marca de 14,1 gigawatts de capacidade instalada desse tipo de energia. E, do momento, e, do momento, Rio Grande do Norte contribuiu com 4.043,1 megawatts. Considerando a matriz elétrica brasileira para dezembro de 2018, a energia eólica tem participação de 9%. Sabendo que 1 gigawatt corresponde a 1.000 megawatts, essas informações são suficientes para afirmar que o Rio Grande do Norte contribuiu, olha a letra A que vem dizendo, com mais de um quarto da energia eólica produzida no Brasil. Pessoal, ele diz que no Brasil foi produzido 14,71 gigawatts, beleza? Vou representar dessa maneira. E o Rio Grande do Norte foi responsável por 4.043,1 megawatts. Galera, aí ele informa que 1 giga equivale a 1.000 megawatts. Então, para eu passar isso aqui para giga, eu divido isso aqui por 1.000, tá? Dividindo isso aqui por 1.000, eu vou ficar aqui, ó, com quanto? Eu vou ficar aqui com aproximadamente, então vou ter aqui, ó, 4, aproximadamente 4 gigawatts, tá? Vai ser 4 e um pouquinho, 4,043 gigawatts. Então, isso aqui é o que o Rio Grande do Norte produziu. Galera, como ele colocou, ó, mais de um quarto da energia eólica produzida no Brasil, o Brasil produziu 14 e o Rio Grande do Norte produziu 4, tá? E se você perceber, pessoal, 4 equivale a mais de um quarto, tá? Porque um quarto de 14 é a mesma coisa que tu pegar 14, né? 14,71 e dividir isso aqui por 4, tá? Isso aqui vai dar 3 alguma coisa. Então, 4 vai ser maior que 3. Então, resposta correta, letra A, beleza? A posologia de uma medicação depende também da biodisponibilidade da droga no organismo, ou seja, o percentual da droga que é absorvido pelo organismo do paciente. Suponha que um medicamento é vendido com 0,5 miligramas do princípio ativo em cada comprimido e que a biodisponibilidade é de apenas 30% dessa droga para administração por vioral. Para que haja biodisponibilidade de 0,3 miligramas desse fármaco no organismo, o paciente deve tomar em cada dose, nota só, o comprimido tem 0,5 gramas de princípio ativo, sendo que o corpo absorve 30%, pessoal. Então, vou calcular 30% de 0,5, ok? Ó, vou fazer esse cálculo aqui rapidinho, pessoal. 30% preposição de, no português, no matemática é multiplicação, 0,5. Se você fizer 30 vezes 0,5, você vai encontrar que isso aqui vai dar 15. Então, isso aqui vai ficar a mesma coisa que 15 dividido por 100. Isso aqui vai ficar igual a 0,15, beleza? Fazendo a divisão. Então, cada vez que eu tomo um comprimido, só é absorvido mesmo 0,15, sendo que ele quer que absorva 0,3, tá? Ora, se eu pegar 0,15 e multiplicar por 2, dá justamente, pessoal, 0,3. Então, eu vou precisar de dois comprimidos, tá? Resposta correta, letra A. No mês de inauguração de uma lanchonete, era possível comprar um suco de frutas mais um salgado por 4,50. Então, eu vou botar aqui, ó. Suco de fruta mais salgado, R$4,50. No mês seguinte, a lanchonete reduziu o preço do suco em 0,50, né? E dobrou o preço do salgado. Então, o suco de fruta ficou com mais 0,50 e o salgado dobrou. Assim, a combinação, a mesma combinação do mês anterior, passou para R$5,50. Então, ó, passou a ser R$5,50 o preço. A diferença entre o preço do suco e do salgado no primeiro mês é, o que ele quer é fruta menos salgado. Quanto é que custa no primeiro mês? Então, tem que achar os valores, ó. Sisteminha aqui, tá? Eu vou multiplicar essa primeira equação por menos 1 para deixar ela toda negativa e poder fazer o processo da adição no sistema. Então, vai ficar menos fruta menos suco igual a menos 4,50. Embaixo, ó, vai ficar fruta. Esse 0,5 eu vou passar para o outro lado negativo. Então, vai ficar fruta mais dois sucos. Tá positivo, né? Tá positivo. Na verdade, ele disse que reduziu, né? Se reduziu é menos ali, galera. Aqui é menos, tá? Porque ele disse que reduziu em 50 centavos. Então, aqui é menos. Então, vai ficar, esse que tá menos, vai mais. Vai ficar 5,50 mais 0,5 dá 6. Tranquilo? E aqui, gente, ó, o processo da adição, posso simplificar. E aqui eu faço 2S menos S dá S. 6 menos 4,50 dá 1,50. Esse é o preço do salgado, galera. Achando o preço do salgado, fica fácil achar o preço do suco, tá? Você pode pegar qualquer uma das equações aí e você acha, tá? Vou fazer aqui, ó, essa equação aqui e vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar o suco de fruta que eu quero saber mais o salgado que é 1,50. Isso tem que dar 4,50, beleza? Passando para o outro lado negativo, dá pra ver claramente que o suco é 3 reais, tá? Então, agora é só fazer fruta que é 3 reais, menos 1,50. Eu tenho que o preço aí, a subtração dos dois, é 1,50. Resposta letra C, ok? Uma operadora de serviço de telefonia de internet oferece desconto de 15% sob a mensalidade de cada um desses serviços, quando o cliente os adquire simultaneamente. Se o serviço de internet custa 110, quando é adquirido separadamente e o cliente paga 136 mensalmente pelos dois serviços, então o preço do serviço de telefonia sem desconto, é? Então, vamos lá, gente, ó. Telefonia mais internet, ele diz aí que com desconto fica 136 reais. Ele informa que o preço aí, se o serviço de internet custa 110, sem desconto, então, sem desconto, a internet, ó, custa 110 reais. Em cima eu tenho os preços com desconto. Então, o que que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou calcular aqui o desconto que eu vou ter na internet, tá? Quando eu tiver os dois juntos. Então, eu vou calcular 15%, tá? Porque o desconto é de 15%, né? de 110, ok? Pessoal, 15% de 110, ó, vai ficar 15% de 110. Simplifica que simplifica. Isso aqui vai dar 165, que vai ficar 165 dividido por 10, que é a mesma coisa que 16,50. Então, esse aqui é o valor do desconto. Como era 110 reais, eu vou fazer 110 menos 16,50. Fica 93,50, certo? Então, 110 menos 16,50, eu fico aqui com 93,50. Esse é o preço com desconto. Aí fica fácil, pessoal. Se eu achei aqui o preço da internet com desconto, eu acho agora o telefone com desconto. Então, eu vou botar aqui do lado, ó, até de outra cor, vai ficar telefone, que eu não sei, mais internet com desconto, que é 93,50. Isso somado, tem que dar 136. Agora, é só passar para o outro lado, né? Tá positivo, passa negativo, vai ficar 136 menos 93,50. Fazendo aqui, vai ficar 136 menos 93,50. Vai emprestar, vai ficar 5, aqui fica 10, aqui fica 5, 2, fica 42,50, certo? Aí, o que ele está perguntando? Ó, esse aqui é o preço com desconto, né? Então, o preço do serviço de telefone sem desconto, ó, com desconto, a gente achou que é 42,50, mas esse é o preço com desconto, ou seja, isso aqui equivale a 85%, então a gente pode fazer assim, ó, botar aqui, certo? Outra cor, para ficar mais claro, ó, vai ficar 85%, equivale a 42,50, certo? 100%, que eu não sei, é o preço que eu quero, né? Chamo de X. Ah, vou fazer meio pelos extremos aqui, pessoal. Isso aqui vai ficar igual a 85, opa, 85X igual a 4.250, X é 4.250 dividido por 85. Fazendo essa divisão aí, gente, a gente acha aí o valor de 50 reais, tá? Uma bola foi lançada do topo de um edifício, percorrendo no espaço a trajetória de uma parábola, até atingir o solo a 6 metros desse prédio, conforme ilustra a figura ao lado. Sabendo que a altura máxima atingida pela bola foi de 16 metros, em relação ao solo, a altura do edifício 100 metros é igual a... Galera, eu fiz essa questão aqui por soma e produto, tá? Eu tenho aí, né, que uma equação do segundo grau, né? Isso aqui, na verdade, é uma função do segundo grau, a gente tem essa relação geral. F de X é igual a X ao quadrado menos a soma mais o produto, beleza? A gente tem que essa aqui é a relação geral aí. E a soma, pessoal, essa soma aqui, né, vou botar aqui do lado, a soma é dado pelo quê, pessoal? A gente tem que é dado por menos B sobre A, tá? X' mais X' vai ser a soma. E o produto das raízes, pessoal, é dado por C sobre A, tá? Que é a mesma coisa, X' vezes X' duas linhas. Aí eu tenho que saber que esse Szinho aqui é esse que eu vou achar aqui. IP que tá aqui, ó, é esse IP aqui, tá? E como é que eu posso fazer pra achar a soma, pessoal? Nota que meio que ele deu as raízes aqui, ó. Eu vou me apegar a isso. Ele meio que deu as raízes. Aqui é uma raiz, ó, galera, tá? Aqui é uma raiz. E se eu continuasse aqui esse traçadinho, se eu continuasse, eu estaria mais ou menos por aqui com a outra raiz. E dá pra achar por quê? Porque ele deu que aqui tudo é 6 metros, ó, tá? Ou seja, é como se aqui fosse o eixo Y, tá? Aqui é como se fosse o eixo Y, tá? E aqui eu tenho o meu eixo X, ok? Que vai passar aqui por Y. Isso aqui seria o meu eixo X. Aí o que acontece, gente? Ó, eu tô vendo que o ponto máximo, né, onde a parábola faz a curva é aqui, nesse ponto. E como daqui pra frente são 4 metros, aí o que acontece? Eu tenho como deduzir que a partir aqui do eixo Y até aqui são 2, 2 metros, tá? Então eu tenho que aqui no eixo, ó, são 2 metros, tá ok? Então eu tenho aqui, ó, do início até aqui eu tenho 6 metros, beleza? Até aqui eu tenho 6 metros. E aqui, gente, o que eu posso deduzir? Ó, como esse é o ponto mais alto e ele andou 4 metros pra direita pra chegar na raiz, também vai ter que andar 4 metros pra esquerda pra chegar nessa outra raiz, tá? E eu partindo daqui, que é 2, andando 4 pra esquerda, eu vou chegar aqui em menos 2. Então com isso eu acho as duas raízes, 6 e menos 2. Achando as duas raízes, ó, fica facinho, facinho, gente, ó. A soma vai ficar X' que é menos 2 mais 6, que é igual a 4. E o produto vai ser que é menos 2 vezes 6, que é menos 12. Agora é só substituir lá que eu tenho a função, ó. Fica F de X é igual a X² menos a soma, que é 4X, mais o produto, que é menos 12. Beleza? Tá aí a função. Só que tem um detalhe, a concavidade é voltada pra baixo. Então eu tenho que inverter, ó, toda essa função aqui. Então ela vai ficar assim, ó, F de X é igual a menos X² mais 4X mais 12, tá? Então essa é a minha função aí, que eu tenho, que representa isso tudo aqui. Aí fica muito fácil, pessoal. O que ele tá perguntando, ó, ele quer a altura que partiu do solo. E perceba que essa altura aí, ó, na verdade partiu do prédio, essa altura aqui, é onde o gráfico toca o eixo Y. E a gente sabe que o gráfico toca o eixo Y no termo independente aí, tá? Ou seja, vai ser em 12. Então a resposta aí é 12. Utilizando um computador, é possível converter as faixas de um CD de áudio para um formato comprimido de áudio digital, escolhendo-se também a taxa de compressão. Assim, na conversão com taxa constante 320 kbps, cada segundo da faixa no arquivo produzido contém 320 mil bits. Considerando a escala binária, em que 8 bits compõem 1 byte e 2 elevado a 20 bytes compõem 1 megabyte, uma faixa com 4 minutos e 16 segundos de áudio, convertido com taxa constante 320 kbps, produzirá um arquivo com tamanho em MIB de aproximadamente... Então, galera, olha só. Aqui a gente vai ter o seguinte, ó. Ele dá a informação que em 1 segundo... Em 1 segundo... Ele tem uma conversão aí de 320 kbps, que equivale a 320 mil bits, tá certo? Então, em 1 segundo, eu tenho aí 320 mil. Esse k aí representa como se fosse mil, tá, galera? Então, tem 320 mil bits por segundo, beleza? Aí, sabendo disso, pessoal... Então, eu vou botar aqui 320 mil bps. Mas eu quero partir para byte. Eu quero passar isso aqui para byte. Então, ó. Como é que eu vou fazer para passar para byte? Ele informa que 1 byte tem 8 bits. Então, eu vou dividir isso aqui por 8. A partir do momento que eu divido isso aqui por 8, galera, aí eu passo isso aqui para byte. Então, em byte, fazendo a conversão, ó, 320 dividido por 8 é 40. Então, aqui eu tenho 40 mil... Agora, deixou de ser bps. Vai ser bytes por segundo, tá? Então, aqui eu tenho bytes por segundo. Tranquilo? Para facilitar um pouco a visualização, vou passar isso aqui para a notação científica, tá? Que é a mesma coisa que 4 vezes 10 à quarta. Então, eu tenho 4 vezes 10 à quarta, bps, byte. Tranquilo? Aí, galera, ó. Isso aqui é o que ele passa em um segundo. Vou botar aqui do outro lado agora, ó. Em um segundo. Mas são 4 minutos, né, de faixa aí e 16 segundos. Eu vou botar tudo isso aqui para segundo, galera. 4 minutos é 240. Mais 16, ao todo eu fico com 256. 256 segundos. Tranquilo? Então, ao todo aqui, galera, olha só o que vai acontecer. Cada segundo são 4 vezes 10 à quarta, bps. E eu tenho 256 segundos. Então, a faixa completa vai ter em bytes, aí, ó, 256 vezes 4 vezes 10 à quarta, tá? Aí, se eu multiplicar 4 vezes 256, isso aqui são contas fáceis, porque tudo isso é potência de 2, pessoal. Quem está familiarizado com a potência de 2 vê que isso aqui é facinho. Então, fica 1024 vezes 10 à quarta, tá? Bites por segundo. Tranquilo? E 1024, galera, a gente sabe que 1024, vou botar até aqui embaixo, é 2 elevado a 10, ok? 10 vezes 10 à quarta, bytes por segundo. Tranquilo? Sendo que ele quer que a gente passe isso aí para o quê? Para MIB, né? Para MEB bytes. Diga-se, passagem, primeira vez que eu escuto essa unidade. Eu ouvia megabytes, tá? Mas vamos lá, MEB bytes. Então, aqui, a gente tem 2 elevado a 10 vezes 10 à quarta, bytes por segundo. Aí, gente, ó, ele diz aí que um MEB byte, ele dá a informação, possui aí 2 elevado a 20 bytes. Então, se eu quero passar isso aqui para MEB bytes, eu vou dividir isso aqui por 2 elevado a 20. Nota que fica tudo bem facinho aí de dividir, pessoal, porque ele bota números que são fáceis a divisão. Então, eu vou dividir isso aqui agora por 2 elevado a 20, tranquilo? Divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, em cima não vai ficar nada, só o 10 à quarta. E 2 à 10, 2 à 20, ó, conserva a base, né, e subtrai os expoentes. Então, aqui, pessoal, se eu fizer aqui 10 e 20, vai ficar 10, tá? 20 menos 10 dá 10. Então, vai ficar aqui 10. 10. Galera, 10 à quarta é a mesma coisa que 10 mil, é um 1 com 4, 0 atrás. 10 à quarta, 1 com 4, 0 atrás. E 2 elevado a 10, a gente já viu que é 1024, beleza? Pessoal, se tu fizer essa divisão aqui, tu vai ver que o valor mais próximo que vai achar vai ser 9 e um pouco. Então, vai ter que ser 9,8. Resposta correta, ok? A resolução da tela de um televisor é definida pela sua quantidade de pixels. Um exemplo disso é a resolução HD, muito utilizada em telas com proporção 16 por 9, contendo 1280 por 720 pixels. Nesse caso, a tela é análoga a uma matriz com 720 linhas e 1280 colunas. Supondo que uma tela de resolução Ultra HD análoga a uma matriz com 3840 colunas, tem a mesma proporção 16 por 9 da tela HD. A quantidade de pixels da tela Ultra HD é... Galera, olha só. Se você prestar atenção, o número de pixels da coluna está sendo multiplicado por 3. Se tu pegar 3840 e dividir aqui, ó, 3840 por 1280, isso aqui vai dar 3, beleza? Ou seja, ele está dizendo aí que o Ultra HD, tanto na sua horizontal como na sua vertical, porque a taxa de proporção tem que se manter, 16 para 9, né? Então, tanto na sua horizontal como na vertical, vai ser triplicado. Sendo que ele triplica em duas dimensões. Então, na horizontal triplica, na vertical também triplica. Então, ao todo, pessoal, o número de pixels aí vai ser aumentado em 9 vezes. Resposta correta, letra D. A figura ao lado ilustra um vaso em formato cilímbrico, cujo diâmetro da base e altura medem, respectivamente, 20 centímetros e 17 centímetros. Então, ele está dando aí as medidas, né, da base e da altura. E depois ele diz o seguinte, ó, a parede do vaso mede 1 centímetro na lateral e no fundo. Então, pessoal, quando ele diz 1 centímetro na lateral e no fundo, quer dizer o quê? Que para calcular o volume disso aí, eu vou ter que desconsiderar 1 centímetro aqui de um lado e 1 centímetro aqui do outro lado. Isso quer dizer, então, pessoal, tá? Isso aí quer dizer, então, que essa parede aí, eu vou ter que desconsiderar esse pedaço todo aqui. Essa faixa toda, vai ficar um volume menor. E aqui do outro lado também, pessoal, vou ter que desconsiderar aí também desse outro lado aqui, tá? Então, esse valor todo eu desconsidero. E também 1 centímetro da base, gente. Então, isso aqui da parte de baixo também vai ter que ser desconsiderado. Então, o volume a ser desconsiderado vai ser todo esse aqui, tá? Eu vou calcular o volume da parte de dentro, que é essa parte toda aí que eu vou calcular, tá? Bem, como eu vou desconsiderar 1 centímetro de cada lado ali, pessoal? Então, o que que acontece, né? A base e altura medem 20 e 17. Então, de altura vai perder 1 centímetro, eu vou ficar com 16 centímetros de altura, o todo, tá? Então, aqui eu vou ficar com 16 centímetros de altura, ok? E a base, pessoal, perde 1 centímetro de cada, então a base vai ficar com 18, tá certo? É 20. Aqui eu vou considerar apenas 18 centímetros, ok? Essas são as medidas. Aí, depois, ele disse que um jardineiro preencheu 1 quarto do volume desse vaso com pedras. Então, eu vou botar aqui, ó, pedras. Ele pegou o volume todo e preencheu com 1 quarto. Ora, se preencheu com 1 quarto, vamos imaginar aqui, ó, pega alguma coisa, divide aí em 4 partes, preenche 1. Restam quanto? 3 partes de 4, né? Então, 1 quarto preencheu, restou, vou botar aqui, ó, restou 3 partes de 4. Aí, do que restou, ó, e o restante com uma mistura contendo 50% de areia e 50% de adubo. Então, desse restante aqui, ele pegou aí, ó, 50%, que é a mesma coisa que 1 meio, né, galera? E aí, ele botou o quê? Areia. 50% ele botou areia. E depois, pessoal, ele pegou outros 50% aí, ó, que também é quanto? 1 meio. E preencheu com adubo, tá? Considerando o π igual a 3,14, então, a gente vai usar o π 3,14. A quantidade em centímetros cúbicos de adubo utilizada foi de aproximadamente. Então, ele quer isso aqui, a quantidade de adubos em centímetros cúbicos, tá? Bem, pessoal, então, a gente vai calcular o volume total, depois, calcular 3 quartos disso, que é o que restou, e depois pegar metade do que a gente achar, aí, acho, a quantidade de adubo, ok? Então, vamos lá, ó, botar aqui de outra coisinha para ficar mais organizado. E vai ficar o seguinte, ó, primeiro, calculando o volume. O volume aqui dessa figura, pessoal, isso aqui é um cilindro, é a área da base vezes a altura. E a base é um círculo, né, pessoal? Então, vai ficar a área do círculo é π, raio ao quadrado vezes altura. Lembrar das medidas ali, né? Vai ficar volume é π, que é 3,14. O raio, galera, que é a metade de 18, que é 9. Vezes a altura, que é 16. Nota que eu estou usando sem os lados e sem a base, né? Que foi só de parede ali, não vai ter nada lá dentro, tá? Fazendo esse cálculo aqui, pessoal, já fiz, calculei logo 3 quartos disso aqui, tá? Por quê? Pedras não foi 1 quarto, então, o que restou foi 3 quartos. Então, já vou calcular 3 quartos disso aqui, beleza? Fazendo o cálculo de 3 quartos aqui, pessoal, vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar 3,14. 9 ao quadrado, pessoal, é igual a 81. E aqui, pessoal, vou ficar com 16 dividido por 4, que é igual a 4. Eu dividi esse 16 com 4, e aqui eu vou multiplicar por 3, ok? Só que perceba, gente, que é a metade disso aí, certo? Que virou adubo, tá? Então, eu vou calcular a metade disso, vou multiplicar por 1 meio. Vai ficar volume, é 3,14, vezes 81. 4 dividido por 2 vai ficar 2, vezes 3, ok? Bem, pessoal, fazendo essa conta toda aí, vai ficar, no fim das contas, você pode fazer aí na sua calculadora, vai ficar aproximadamente 1.526, tá? 1.526 centímetros cúbicos. Os novos emplacamentos de automóveis no Brasil seguem agora um padrão utilizado também em outros países do Mercosul. Para que os carros já emplacados se adaptem ao novo padrão, a sequência ABC1234 de letras, e números utilizada anteriormente será modificada para ABC1D34, substituindo o segundo número da sequência por mais uma letra. Considerando esse último padrão, a quantidade de placas possíveis que utilizam as mesmas letras ABCD e algarismos 1, 3, 4 é igual a... Bem, pessoal, olha só. Aqui eu tenho ao todo símbolos entre letras e números. Então, ó, vou fazer aqui 7 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tá aí. Aí o que acontece, pessoal? Eu sei que a primeira tem que ser uma letra, a segunda tem que ser uma letra, e o terceiro tem que ser uma letra, né? Aqui o quarto é um número. O quinto tem que ser novamente uma letra, e depois novamente um número, e novamente um número. Esse é o padrão. Aí, o que eu posso usar aí? O que é que eu tenho para usar? Eu tenho para usar, de acordo com o que ele disse, são as letras A, B, C, D, e os números 1, 3, 4. Ok? Perceba. Primeiro tem que ser letra. E eu tenho 4 letras, então eu tenho 4 possibilidades. Usei uma, sobram 3 possibilidades que eu não posso repetir. Usei outra. Sobram 2 possibilidades agora para a letra, né? C ou D. Beleza? Agora é um número. Número eu tenho 3, ó. Então sobrou 3 possibilidades. Letra novamente, só tem uma possibilidade agora. Número novamente, tenho 2 possibilidades agora. E número novamente, só tem uma possibilidade. Agora, pessoal, pelo princípio multiplicativo, para você achar a quantidade de possibilidades que existe de uma coisa ocorrer, você multiplica, certo? Todos os fatores que produzem essa possibilidade. Então eu vou aqui fazer, ó. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24 vezes 3, 72 vezes 2, 140 e 4. Então, ao todo, a gente consegue formar com esse padrão aí, 144 placas. Ao tentar pagar uma passagem de ônibus, uma passageira percebeu que ainda faltava 30 centavos. Assim, ela pegou uma pequena bolsa de moedas e retirou, sem observar exatamente 3 moedas da bolsa, onde havia apenas 4 moedas de 10 centavos. 3 moedas de 5 centavos e 2 moedas de 25 centavos. Considerando que a passageira retirou as 3 moedas ao acaso, a probabilidade dela ter retirado exatamente 30 centavos, é? Então ela quer tirar 3 moedas aí, pessoal. Então vamos lá, novamente. 1, 2, 3 possibilidades. Aí ela tem moedas de 5 centavos, ela diz a quantidade aí, né? Ela diz aí 4 moedas de 10 centavos, ela tem 4 de 10 centavos, 3 moedas de 5 centavos, 3 moedas de 5 centavos e 2 moedas de 25, 2 moedas de 25, ok? A probabilidade de ter tirado exatamente 30 centavos. Gente, para tirar 30 centavos, ela só tem uma chance. Todas as moedas que ela tira ser de 10 centavos, tá? Então, uma moeda, sai uma moeda de 10 centavos aqui, aqui e aqui, tá certo? Eu vou ter quantas possibilidades? Aqui eu vou ter 4 possibilidades. Só que eu tenho 4 possibilidades dentro de quanto, pessoal? Ó, tenho 4 mais 3 mais 2, então o todo é 9. Então eu tenho 4 possibilidades de 9. Assim que eu tiro 1, eu fico com 3 possibilidades agora de tirar uma moeda de 10 centavos, dentro de 8, né? Porque eu tirei 1, né? Foi 10 centavos, que é o que ele quer. Assim que eu tirei outra moeda de 10 centavos, sobram apenas 2 possibilidades no total de quantas moedas? 7. Como eu quero que isso, isso e isso aconteça, uso novamente o princípio multiplicativo agora, aqui para a probabilidade, tá? Para saber qual é a chance desse evento ocorrer, eu multiplico as 3 chances. Então vai ficar 4 sobre 9, vezes 3 sobre 8, vezes 2 sobre 7. Aí, galera, é o seguinte, ó, eu percebo que a simplificação vai me ajudar muito aqui, ó, 3 e o 9. Eu posso simplificar por 3, isso aqui vai ficar igual a 3 e aqui vai ficar igual a 1. Aí eu tenho aqui, pessoal, ó, 2 vezes 4 é 8, né? Posso cancelar com esse 8, fica 1 aqui, aqui também fica 1 e aqui também fica 1. Ó como facilitou, 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. 3 vezes 1 vezes 7 é 21. Então, resposta correta, letra C, ok? A figura abaixo mostra a estrutura vertical média da atmosfera terrestre, segundo o critério térmico, em que é possível observar a curva que descreve os valores da temperatura do ar, de acordo com os dados fornecidos pela figura. Vou pegar aqui a letra D, ó. A temperatura na estratosfera aumenta com as altitudes? Pessoal, a temperatura na estratosfera, ó, estratosfera vai ser essa região aqui. E deixa eu botar outra cor pra vocês observarem comigo. Essa aqui é a parte da estratosfera, vocês estão vendo aí, né? Aí o que acontece, pessoal? Temperatura aumenta com as altitudes? Nota que a temperatura tá aqui, ó, nesse eixo horizontal, beleza? Aqui está a temperatura. Ela vai aumentando aqui, ó, da esquerda pra direita. E perceba, ó, que o gráfico tende aí pra direita aqui em toda a estratosfera. Ele tende ir pra direita. Então ele vai aumentando, realmente, tá? Resposta correta, letra D. A figura abaixo mostra a evolução mensal do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Esse índice compara os preços de produtos e serviços em relação ao preço do mês anterior. Com base na figura, é correto afirmar que... Letra A. Bem, aqui a gente já vai direto na questão, na resposta, pessoal. Olha a letra B aí, ó. A soma dos índices em 2019 é ainda inferior a 1%. Vamos aqui em 2019, ó. 2019 eu tenho aqui janeiro, fevereiro. Janeiro, pessoal, o índice tá menos de 0,5%, tá? Deve ser 0,4. Aqui, talvez, 0,48. Se eu somar os dois aqui, pessoal, se eu fizer essa soma aqui, os dois é menos de meio. Então, vai dar menos que 1%. Então, isso aqui é menor que 1%. Resposta correta, a letra B, tá? A figura abaixo mostra o gráfico das funções seno e cosseno representado pelas linhas contínuas e pontilhadas, respectivamente. É possível observar que os gráficos possuem o mesmo formato e que poderiam ser sobrepor se o gráfico do cosseno fosse transladado de modo que o cosseno x mais b igual a seno x a. É seno de x. Para todo o número real x, o número b no intervalo de 0 a 2π que satisfaz essa condição, é? Galera, então ele quer saber para qual valor aí eu vou botar no lugar de b para o gráfico sobrepor o gráfico aí do seno, sobrepor o gráfico do cosseno, tá? Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. Cosseno. Aí, eu vou usar um ângulo fácil, pessoal, 30 graus. Mais b, que é o que eu quero saber quem é. Para ficar igual ao gráfico do seno, certo? Eu estou usando 30 graus para conseguir achar esse valor aí. Bem, aí como é que eu posso fazer isso aqui, pessoal? Eu posso usar os valores que ele deu aqui, tá certo? E ver qual que vai tornar isso aqui igual. Vou usar esse letra A aí. A gente vai ter o seguinte, ó. Vai ficar cosseno, certo? 30 graus. Gente, 3π sobre 2, se você fizer o cálculo, é 3 vezes 180, que é 540. Dividido por 2, dá 270. Tá? Então, no lugar do B, eu vou botar 270, porque é quem eu quero achar. Para ver se fica realmente igual ao seno de 30 graus. Tá? Que eu sei que seno de 30 graus é quanto, gente? É 1,5, né? Aí, galera, ó. Quanto vai ser o cosseno de 30 graus mais 270? Isso aqui é o cosseno de 300 graus. Aí, eu vou ver. Se o cosseno de 300 graus for igual ao 1,5, eu tenho que a resposta vai ser letra A, tá? E aí, gente? Quem é o cosseno de 300 graus? Aí, eu tenho que lembrar do ciclo trigonométrico aí, né, pessoal? Ó. Se você pegar aí um circulozinho, você vai lembrar aí que a gente tem isso aqui dividido, né? A gente divide isso aqui em quatro quadrantes, beleza? Onde? Aqui é 90 graus, mais 90, 180, mais 90, 270. 270 até aqui. Então, o círculo, ó, ele vai girar nesse sentido, sempre é no sentido anti-horário, tá? Então, ele vai ir varrendo o ângulo aqui. Deixa eu tentar botar aqui de outra cor. Ele vai vir varrendo, né? Vai vir varrendo, varrendo aqui, ó. Certo? 90, 180, chega em 270. Aí, ele vai andar mais um pouquinho para completar os 300. Então, aqui, ó, 270 para completar os 300, quer dizer que ele andou aqui mais 30 graus, tá? Andou 30 graus. Aí, o que que acontece, pessoal? Essa abertura aqui vai indicar esse cosseno aqui, tá bom? Vai indicar mais ou menos esse cosseno aqui, nesse ponto. E esse ponto aqui, pessoal, se você olhar, ó, aqui eu não tenho 30 graus, eu posso pegar e ver o ângulo que eu tenho aqui, que é 60, e projetar da mesma maneira aqui no primeiro quadrante, que fica mais fácil de ver. 60, tá? Então, como aqui é 60, aqui também vai ser 60, para dar esse mesmo ângulo aqui. E aí, eu calculo o cosseno de 60, que é fácil, pessoal. Cosseno de 60 vai ser igual a quanto? Cosseno de 60, a gente sabe que é igual a 1,5. Então, são iguais. Quer dizer que a resposta vai ser letra A, tá bom? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui da correção da prova de vagas remanescentes da diferente. Se gostou, deixa o seu like, curta, compartilha, chama o colega para estar aí com a gente no canal, tá certo? Entre em contato para mais informações, tá certo? Sobre aulas ou qualquer outra coisa que você tenha interesse, tá bom? Até a próxima, galera. Valeu. Tamo junto. Tchau.